Bom galera, hoje eu estou aqui com mais um vídeo Hoje eu estou com um A330 da Azul Vou estar mostrando o pouso para vocês aí O pouso foi em Curitiba, beleza? SBCT Saí do Galeão com A330 Pousando aí em Curitiba, beleza? Um pousozinho que foi até bonito Pouso liso aí E eu resolvi trazer para vocês Vai ter os replays aí para vocês ver depois Então é nóis, valeu! Autopilot 2 Crosscheck E aí 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 300 200 100 above Minimum 50 40 30 20 10 5 6 6 7 9 9 10 10 10 10 11 11 12 12 13 14 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 18 Tchau, tchau. Tchau, tchau.